Música Esse é o primeiro campeonato da região, onde nós fizemos entregas de bolas, equipagem para todas as equipes. E parabenizar o prefeito Fernando Coelho e o vice-franco Duarte por ter cada dia mais incentivado o esporte no município de Monge das Servas. Com muita alegria, nós estamos aqui hoje na região das Bandaneiras, comemorando a sétima cavalgada no 25º aniversário da região das Bandaneiras, depois de dois anos que não aconteceu o evento por causa da pandemia. Participando da sétima cavalgada, quero aqui parabenizar a nossa vereadora Kiane pelo empenho e por toda a organização. Parabenizar também a gestão municipal por todo o apoio para que de fato essa festa viesse a acontecer. 25º aniversário da região das Bandaneiras, onde aconteceu a sétima edição da cavalgada, abertura do campeonato da região das Bandaneiras. Gostaria de agradecer ao nosso prefeito Fernando Coelho por dar todo o apoio e parceria nesse grande evento. E também agradecer todo o apoio e a visita do nosso deputado Ricardo Rios. Agradecer aqui a especialidade do povo da região das Bandaneiras pelo seu 25º aniversário. Parabenizar a todos os envolvidos, a toda a comunidade, em nome da vereadora Kiane, em nome de Luiz Fossos, em nome da Câmara de Vereadores. Estamos aqui a prestigiar o evento e, por sinal, um belíssimo evento, que é uma região que merece. E aqui na região das Bandaneiras estamos comemorando, junto com o povo, seus 25 anos. Teve a sétima cavalgada aqui na região da Bandaneira, o início do torneio, teremos festa, parabéns à população. Estamos aqui mais uma vez e quero também parabenizar principalmente o prefeito pela sua belíssima gestão, o município de Luiz da Selva. O 25º aniversário da região das Bandaneiras, na comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Quero parabenizar a vereadora Kiane, que está aqui presente, com toda a sua equipe de trabalho. É uma felicidade estar aqui com a Câmara Municipal de Bom dia das Selvas, prestigiando o jogo de futebol, a pega de bezerro, prestigiando o show, a cavalgada, enfim, todas as festividades desse dia. Quero parabenizar o Departamento de Cultura, quero parabenizar toda a organização. Agradecer a presença do nosso deputado estadual, Ricardo Rios, que é um prazer participar desse evento maravilhoso. Feliz aniversário da região das Bandaneiras, parabéns a todos nós.